Oi, eu sou o Fernando, sou professor no Departamento de Ciência da Computação da UFMG e hoje eu vou falar do projeto APQ 0075312, financiado pela FAPEMIR. Eu trabalhei nesse projeto com o Bruno Rodrigues e dele resultou o FlowTracker, uma ferramenta que torna o software mais seguro. Eu espero que vocês aprendam sobre essa ferramenta no decurso dessa apresentação. Essa semana, de acordo com a firma de segurança Checkpoint, uma falha no serviço de comunicação WhatsApp Web colocou 200 milhões de usuários vulneráveis a ataques hackers. Problemas como esse acontecem frequentemente. Muitas dessas vulnerabilidades estão intimamente conectadas a um velho e conhecido problema dos programadores, chamado vazamento de informação por canais laterais. Um vazamento de informação ocorre, por exemplo, quando um hacker consegue obter conhecimento total ou parcial sobre uma chave criptográfica, que deveria ser altamente secreta, e que de posse da mesma este indivíduo consegue descriptografar, isto é, desembaralhar informações secretas manipuladas pelo programa de computador sob ataque. Uma vez de posse dessa chave, toda a segurança do sistema está comprometida. O hacker pode, portanto, num sistema jurídico, obter conhecimento sobre processos que estão sob segredo de justiça. Num sistema financeiro, ele poderia realizar transferências não autorizadas. E numa aplicação de rede social em smartphone, por exemplo, o hacker poderia se passar pelo dono do perfil. Isto é, toda a segurança de aplicações modernas estão baseadas na premissa de que a chave utilizada na criptografia dos dados é altamente secreta. Uma vez que essa premissa não é mais verdadeira, instala-se então o caos. Garantir que um software não possua vulnerabilidade de vazamento de informação por canal lateral é responsabilidade do programador daquele software. Grandes empresas empregam muito recurso financeiro na capacitação de tais programadores. Entretanto, essas vulnerabilidades ainda acontecem, pois não existia até hoje uma forma totalmente automática de verificar a não ocorrência de canais laterais no software que é desenvolvido. Surge então a ideia de uma ferramenta que nós chamamos de FlowTracker, que foi desenvolvida aqui no departamento de computação da UFMG, e que é capaz de apontar possíveis vazamentos de informação sigilosa de forma totalmente automática nos programas que são desenvolvidos na linguagem de programação C ou C++. FlowTracker já foi utilizado para encontrar centenas de falhas de segurança em uma importante biblioteca criptográfica, que é largamente utilizada no mundo e chamada de OpenSSL. Nós achamos que com o desenvolvimento de FlowTracker podemos contribuir de forma significativa para a área de segurança da informação, provendo uma ferramenta capaz de encontrar falhas de segurança de forma simples e automática nos programas que são então desenvolvidos.